Senhoras e senhores, daremos continuidade agora ao seminário com a palestra Ferramenta e Revista Digitais, fomentando a normalização técnica, a qualidade, a avaliação de conformidade e a competitividade brasileira. Será apresentada pelo engenheiro Cristiano Ferraz, da empresa Target. Ok, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, bom dia. Bom, o que eu vou apresentar aqui, nas próximas duas horas, 15 minutos, nesse caso vou ter que dar uma corridinha. Bom, é o seguinte, tudo o que foi falado aqui tem a ver com o que vocês vão enxergar agora. Target engenharia, muitos devem conhecer, outros não, até vou mostrar aqui algumas telas a respeito da empresa, mas nós já nascemos digital. Toda a parte que foi falada aqui pelos professores, pelo Gerdau, enfim. Tudo hoje que você encontra na Target engenharia e nas suas empresas coligadas está no formato digital. Você acessa de qualquer lugar, de qualquer equipamento. É o tal do Big Data, não é? Todo mundo que está ali dentro, todo mundo que utiliza, sabemos o que ele quer, sabemos onde ele quer chegar. Enfim, é o que vocês vão ver aqui. Então, vamos lá. Target engenharia, olha lá, quase boldas de prata, não é? É isso? Quase 25 anos de idade. Nós nascemos, consolidando várias referências no fornecimento de informações tecnológicas críticas. Normas, regulamentos, leis, enfim, uma série de informações que é do uso diário. Lembra, no passado, você tinha que sair correndo em algum lugar, deixa eu pegar aquela norma onde? Lá na BNT ou em algum lugar, vamos no Inmetro, e eu preciso de uma lei, onde eu pego, vai no livro, enfim. Era muito complicado, muito complexo. Hoje, basta um equipamento, um celular, um tablet, um computador, você acessa. Olha, nós desenvolvemos soluções para facilitar o acesso do gerenciador e gerenciar essas informações. Alguns números. Quase 750 mil usuários ativos únicos, não repetidos. Isso é fato. Mais de 490 mil documentos críticos para consulta. Quem nos conhece sabe do que eu estou falando. Mais de 6 milhões de acessos por mês a esses documentos. Isso aqui é muito bacana. A quantidade de acesso aos documentos que a gente vai mostrar aqui. Dessa forma, visto, depois de tudo que eu falei, nós resolvemos criar, vamos falar, criar uma ferramenta nova digital. E a gente considerou algumas coisas. Por exemplo, uma rede que tem mais de 750 mil, praticamente 750 mil usuários, cientes e anuentes da importância da normalização para a padronização do mercado consumidor, acessam as plataformas digitais da Target. E também, que parte significativa desses usuários são especificadores e compradores de produtos e serviços que seguem normas técnicas, criamos uma ferramenta digital que permite a esses usuários, além de encontrar e consultar a norma que precisa, a sua especificação, conhecer fornecedores desses produtos. Hoje, não é assim, vamos lá, o pessoal falou muito de Google aqui, aquela coisa, você precisa de algo, achou a norma, ela precisa de algo. Vai aonde? No Google. Quem fornece tal coisa? Quem fabrica tal coisa? Onde encontra uma pessoa que faça isso, faça aquilo? Por que já não ter essa informação ao lado do documento? Basicamente é isso. Por que não estar ali? Observem. O que vocês estão vendo aí é um exemplo real. Isso é uma norma técnica, no caso aí, extintores de incêndio, e uma empresa fez uma... Vamos colocar aqui. Colocou a chamada dela ali ao lado da norma que ela trabalha. Eu, especificador ou necessitando, na minha empresa, de uma outra empresa que faça recarga ou manutenção de extintores de incêndio, pronto, já encontrei pelo menos uma. Essa é a nossa ferramenta, a nova ferramenta. Isso que vocês estão vendo, como eu disse, é real. Isso existe e está lá nessa norma nos nossos sistemas. Bom, para fazer isso, para a gente chegar a essa nova ferramenta, a gente fez uma pequena consulta. Como parte do lançamento, foi realizada uma pesquisa nacional intitulada O que as empresas brasileiras usam para especificação técnica dos produtos e serviços em seus projetos? Isso foi enviado por uma série de pessoas, uma base não muito grande, umas 70 mil pessoas. E, olha só, 1.158 responderam. E uma das consequências em responder essa pesquisa, além dos dados, era participar desse seminário. 1.158 pessoas estão participando porque responderam essa pesquisa. Olha que bacana. São cinco perguntas básicas. Olha a primeira. O que você e sua organização exigem de seus provedores de produtos e serviços em seus projetos? A ordem era escolher, a ordem de importância, 1, 2 e 3. Obviamente, isso já era esperado, ganhou quem? Qualidade, conformidade com normas e regulamentos. Qualidade, olha lá, 62,35% consideraram qualidade como item número 1, importância, 62, poucos por cento. Só 15 vírgula qualquer coisa lá consideraram qualidade como segundo colocado. E, em 22, colocaram qualidade como terceiro item mais importante. Já o preço foi colocado por mais de 50% das pessoas como sendo o segundo item mais importante. Alguns consideraram 23,20% como primeiro colocado, os que colocaram segundo lugar, preço, né? E colocaram 26,51% acharam o terceiro item mais importante, o preço. E, embaixo, seguindo a lógica, prazo foi o item menos importante, digamos assim. Consideraram o prazo como o terceiro item mais importante, colocando o preço como segundo, ou o preço, 34 vírgula qualquer coisa lá, colocaram como, em segundo lugar, o prazo, e somente uma pequena parcela considerou o prazo como primeira colocada. Dá para entender, então, que qualidade está sempre acima. Segunda pergunta. O que você e sua organização utilizam como base técnica na especificação de compra? Aí eles podiam colocar mais de uma resposta. Olha, em primeiro lugar, olha lá, normas técnicas brasileiras, NBR, publicado pela M&T. Essas empresas colocam, acham que especificar uma norma, um produto na hora da compra, tem que seguir norma brasileira. Aí depois vem regulamentos técnicos, normas técnicas internas, né? Aquelas que elas mesmo produzem, e normas técnicas de estrangeiras ou internacionais. Terceira pergunta. Aqui é bem interessante. Olha só. Se você, na pergunta anterior, selecionou somente, somente, normas técnicas internas, aquelas que a própria empresa redige, elabora, para fazer o que ela faz lá, o serviço ou o produto. Só nesse caso. Se você colocou só esse item, complete a resposta informando se as normas técnicas internas da sua empresa utilizam outra coisa para ser elaborada, se for vendo a cabeça da pessoa. E a grande maioria disse que utiliza normas brasileiras para escreverem, elaborarem as suas normas internas. Veja que a norma brasileira, as NBRs, são muito importantes. Seguindo esse conceito, nós fizemos uma outra pergunta. Essa aqui é bem interessante. Conhecem esta lei? 8.078, não é? Aqui. Você sabia que o Código de Defesa do Consumidor, que é a lei que eu acabei de falar, no seu inciso oitavo do artigo 39, lá, seção 4, das práticas abusivas, obriga que todo produto colocado no mercado de consumo obrigatoriamente esteja de acordo com as normas técnicas brasileiras, as NBRs. Isto está dentro de uma lei. E o artigo realmente é o que vem em seguida. O artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, que é o Cometro. Fizemos essa pergunta. E olha que interessante. Aqui nós estamos chegando na intenção da Target, até desde o seu nascimento, que é conscientizar o público. que, primeiro lá, 72% sabiam que, realmente, tudo o que eles fazem, seja na área de produto ou serviço, precisa atender à lei, precisa atender à norma brasileira. Você não pode fazer da cabeça. Não pode fazer do texto que alguém escreveu porque achou. Tem que seguir uma norma brasileira, as NBRs. 23% não sabiam, mas, a partir deste momento, iam passar a adotar as normas em seus produtos ou serviços. E apenas 4,75% não sei, não sabia, e acho que não vou mudar porque não me interessa por enquanto. A nossa meta é chegar a 100%. Convencer esses 4% que, olha, não é bem assim. Isso aí é real, é uma amostra real. Então, cadê o... Não mexe aqui? Ah, foi. Baseado em suas respostas, você utilizaria um guia de empresas, produtos e serviços, com acesso gratuito pela internet, que apresentasse uma lista de empresas, produtos ou serviços que comprovadamente seguissem normas técnicas específicas, normas técnicas NBR específicas para o produto ou serviço oferecido? Qualidade. Se você faz o seu produto baseado em uma norma brasileira, está de acordo com a regra, não precisa ter certificação de meta ou nada, está de acordo com a norma, você está vendendo um produto ou serviço com qualidade. Você aceitaria acessar um guia onde você não precisasse... Ah, achei a norma, fecha aqui, agora vamos no Google procurar quem faz? Aquilo que eu mostrei naquela norma técnica, todas as empresas viriam linkadas àquela norma específica que você estava vendo? A grande maioria lá, praticamente todo mundo, falou, sim, ia facilitar muito a minha vida. Então, nós chegamos à conclusão que vale a pena, sim, criar, como eu disse no início, esse novo produto. Aqui, só para vocês terem uma ideia de como ele é viável, como é bacana a parte de acessos. em 15 dias, isso aí é um gráfico lá da empresa de acessos aos nossos ambientes, de apenas 15 dias. Olha, 129 mil usuários únicos. Novamente, aqueles usuários que não repetem. São pessoas que acessaram uma vez e dá outro acesso a outra pessoa e assim por diante. E, desses 129 mil, 1 milhão e 20 mil impressões. O que vem a ser impressões aqui? Visualizações naquelas empresas que estão ligadas à norma, como vocês viram naquele exemplo. Cada vez que ela via aquela propaganda, conta como uma impressão. É como se uma revista que você ficasse levando toda hora debaixo do braço e ficasse toda hora vendo. Cada vez que você passasse a página, contava um numerozinho. É isso que está escrito aí. Então, é enorme o número de acessos. E isso só traz benefícios para quem compra, para quem precisa saber quem vai fornecer o produto ou serviço, seja ele um especificador, um comprador, um técnico, enfim, qualquer um. E o produto chama-se AdNormas. É isso que vocês vão ver agora na próxima tela, que é um videozinho. Acho que vai dar tempo, às duas horas e meia. Vocês vão entender um pouquinho do que é isso aqui. Espera, acabou. Espera aí. Cadê o som? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto